Vamos agora entrevistar a Aretha Samia, que ela faz um trabalho de palhaçaria, é, palhaçaria mesmo, como forma de desenvolver e desenvolver a valorização da vida, é muito bacana, muito bacana. Bom dia, Aretha! Vamos falar mais sobre o teu trabalho aí desenvolvido aí pelas palhaçadas carne seca, pelas palhaças carne seca. Já tá no ponto? A carne seca e a pimenta? Cadê a carne seca e a pimenta? Olha aí, as duas! Olha aí, tudo a ver carne seca e pimenta. Bom dia! Alegria muito grande receber vocês aqui, tá bom? Quem é a pimenta, quem é a carne assada? Diz pro povo! Fala aí! Eu sou a Aretha, Aretha Samia, eu sou a palhaça pimenta, Laércio, é um prazer estar aqui do teu programa. Prazer é todo meu, quero que você venha ouvindo. Eu sou a Tércia Maria. Oi, Laércio, eu sou a palhaça carne seca. Carne seca com a pimenta, tudo a ver. Vocês fazem um trabalho tão interessante dentro de ônibus, em praça, assim, bem mesmo de peito aberto, de cara limpa, de cara lavada, mas também às vezes montada de palhaço, enfim, levando toda aquela energia de vocês aí pras pessoas. Por que vocês se interessaram nessa via? Por que vocês, então, fazem isso? Que tipo de prazer vocês têm em realizar esse trabalho que até então é um pouco filantrópico, né? Não tem nenhum ganho, não tem nada. Faz pelo amor, faz pela energia, faz pela atriz, as atrizes que são. Bem, nós há um tempo, nós somos atrizes, não é? Na área do teatro e cinema, aqui do nosso Piauí, e aí nós descobrimos a palhaçaria, fazendo oficinas, buscando, né? E principalmente a palhaçaria feminina, porque estamos acostumados e acostumadas com a palhaçaria masculina. E aqui no Piauí, as mulheres ainda não tinham atinado pra isso, não é? Até há pouco tempo, o que nós tínhamos eram poucas palhaças, e agora nós temos umas palhaças bem interessantes e muito profissionais. Vocês têm esse tipo de roteiro? Depois desse curso, a gente resolveu trabalhar a palhaçaria juntas, né? Formar a dupla de palhaças. E pra educar as pessoas, pra elas se acostumarem com a gente, a gente teve essa ideia do projeto no ônibus, né? Palhaças, as primeiras palhaças femininas nos ônibus coletivos de Terezina. E aí a gente entra no ônibus, a pimenta pede o motorista pra deixar a gente entrar, tem motorista que deixa, tem motorista que não deixa, e isso antes da pandemia, não é, gente? E aí, quando deixa uma festa, a gente entra dessa forma, tocando o pandeiro, né? Tocando o cachixá, e aí as pessoas já, opa, o que é isso, não é? O cobrador já começa logo a se animar. E a gente faz um número rápido no ônibus, depois termina o número, a gente passa a bolsinha, que não passamos chapéu, nós passamos bolsinha. Passamos a bolsinha pra arrecadar, não é? E descemos e vamos pra outro ônibus e assim vai indo. E aí, depois disso, nosso trabalho começou a crescer, a gente começou a melhorar cada vez mais esse trabalho. E aí a gente tá com esse trabalho fechando contratos, né? Principalmente agora nesse mês de outubro. E aniversários, a gente tá sendo mais interessante a procura das pessoas pelo nosso trabalho, pelo contrato, pelo ganho. Porque fazer o que a gente ama é maravilhoso, porque rir, gente, e cura, cura demais. É verdade. E aí, Tessia, pra isso vocês têm algum projeto, e Pimentinha, vocês têm algum projeto? Vocês sentam pra elaborar? Que tipo de tema vocês vão abordar? Tem algum tema que é assim, que constrói? Tem algum tema que, tipo assim, que a pessoa possa pensar, refletir, por exemplo, mudar seu comportamento? É que vai falar, Arenda. Vai. Ela é ficha com um projeto, inclusive, esse projeto já existe antes da pandemia, que é o projeto Rio e Faz Bem, né? Esse projeto a gente até foi aprovado no CIE, e a gente pôde melhorar o nosso trabalho em relação a figurino, né? A texto, a chegar às comunidades, até às comunidades carentes, pra levar o trabalho de palhaçaria, né? Nessa linguagem que a gente fala, muito educativa, né? A gente tem números educativos, a gente tem músicas educativas, a gente brinca com as crianças, com as famílias. Então, o projeto Rio e Faz Bem, ele tá de volta agora, né? Pós-pandemia, porque a gente ainda tá lá, pandemia, mas tá voltando aos poucos, graças à vacina. E a gente tá tentando levar pras escolas e pras comunidades esse pós-pandemia, no sentido de... Tivemos tanto sofrimento, né? Que tal agora a gente poder rir um pouco, né? A gente tá voltando a se socializar, a estar perto de algumas pessoas com toda segurança, né? Mas esse projeto do Rio e Faz Bem é pra gente poder se aproximar através do riso, que o riso é uma terapia. E a gente pode tá levando isso pras comunidades, pras escolas, pras pessoas. E é um projeto muito educativo, né? A gente tá tentando ver se a gente, nesse mês de outubro, pode implantar aqui na nossa capital, no interior da nossa cidade, esse projeto das palhaças, palhaça pimenta e carne seca, com o projeto Rio e Faz Bem. As aventuras da palhaça pimenta e carne seca. A gente canta, a gente dança, a gente brinca. Fala sobre a questão do meio ambiente, dos cuidados, né? Com esse novo normal. Enfim, a gente tá se preparando bem. A gente tá aqui no memorial, Esperança Gacias, hoje estamos aqui. Queremos agradecer a direção da Toninha, né? Que recebe a gente aqui pros ensaios e tudo. Ela tá te mandando um beijo. Só receba esse beijo da Toninha se ela aparecer pra eu dar um alô pra ela, bem assim. Toninha, aparece na tela. Vou chamar ela. Diretamente da Esperança Gacias. Vai chamar ela enquanto a gente conversa aqui. Agora conta pra mim. O que é que você vê? O que é que você enxerga no rosto das pessoas nesse momento? É um riso aberto? É um riso meio aberto? Onde as pessoas, muitas delas, estão passando ainda um luto, né? Uma agonia. Não só luto de morte, mas também, às vezes, complicado por questão de falta de dinheiro. Falta de um salário, porque perdeu o emprego. Não ter dinheiro porque também não dá pra fazer uma compra bacana, porque tá tudo caro. Não tem como se locomover. Qual o tamanho do sorriso? Ele tá um sorriso acanhado? Ou as pessoas estão querendo se aliviar mesmo, hein? Fala pra gente. Na verdade, a gente sabe que as pessoas estão carentes de tudo nesse momento, não é isso? De tudo. O mental, o psicológico das pessoas está muito alterado, não é? Está bem complicado, exatamente como você falou, pelas percas. E aí é onde a gente entra com esse projeto. A gente estava só trocando uma ideia, porque está começando agora. Eles estão aqui pra falar sobre o evento que vai acontecer hoje, né? Mas aí a gente tocou a ideia e tudo mais. Eu estava falando sobre a receptividade das pessoas. Quando vocês chegam pra levar alegria a elas, né? Nesse momento de tanto sofrimento, de morte, perca de emprego, tudo tão caro. Enfim, a gente está se adaptando. Como é que está o tamanho? Como é que está o grau da alegria das pessoas? A senhora estava falando, né? Caiu a ligação, mas complete. Pois é. Então, a gente vai com o nosso trabalho abrindo os caminhos com riso, né? Pra que alivie o coração dessas pessoas, pra que alivie a mente, o espírito. Então, a arte, ela é isso. E a palhaçaria, ela tem toda essa magia. Pra conseguir curar as pessoas. Pra conseguir fazer com que crianças que nunca riram de nada, que não acham nada engraçado, consigam, sim. Vendo as palhaças, esse encantamento, sabe? Esse amor. Isso que a gente leva pras pessoas, esse afeto. A palhaçaria feminina, logo nós somos mães, não é? Então, mães já trazem todo esse amor para as pessoas. E isso nos faz sermos mais fortalecidas. E já vem com esse diferencial de ser mulheres, né? De ser novidade, de ser mulher, de ser também que há uma apresentação que vem com o conteúdo, com o texto educativo. Tem toda a questão, toda a história atrás do trabalho de vocês. Mas hoje aí no espaço, espero que você gasse... Oi, pode falar, pode falar então. É importante essa tua fala, porque assim, tem esse fato que até você está falando, né? De sermos mães, mulheres. Mas há também um outro ponto que é o estudo, né? A gente estuda muito a palhaçaria, a gente tem que fazer oficinas, a gente se preocupa que esse figurino seja atrativo, que as cores sejam atrativas, que a gente leve o conteúdo até a casa dessas crianças, dessas famílias. É um conteúdo informativo, de qualidade. Tem um riso, mas é um riso com objetivo, com aprendizagem, né? Bacana, bacana. A gente deixou um vídeo aí falando sobre o setembro amarelo, que através da palhaçaria, a gente fala um tema tão difícil, que é a questão do valor da vida, o suicídio. E tanto eu como Tessia, a gente, nessa pandemia, a gente procurou estudar muito esses temas que se trabalham durante o ano. E através da palhaçaria, a gente pode e conseguiu levar para as famílias, para as pessoas, a importância da gente trabalhar esses temas, que é o valor da vida, que é o valor humano, né? E quem trouxe esse poder para a gente foi a palhaçaria, né, Tessia? Bacana demais, muito bacana. E a gente tem, né, porque a gente não tinha experiência de cúmero, tudo era ao vivo. Então essa pandemia também deu para a gente esse novo aprendizado. Bacana. E eu quero pedir mesmo para que a mídia, como também as famílias, que as pessoas, possam valorizar esse trabalho do artista, do palhaço, do artista de rua, né, do músico, do ator, enfim. E faz o convite também do que vai acontecer aí hoje. E o convite do que vai acontecer aí hoje? Olha, a gente hoje está em planejamento, eu e Tessia, né, a gente está ensaiando, porque agora em outubro a gente está querendo fechar a nossa agenda, né, nas comunidades, nas escolas. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, que é muito interessante, é muito interessante o trabalho de vocês, quem quiser conhecer o trabalho é seguir vocês aonde? Instagram, Face? Olha, a gente deixou também o telefone de contato, que é o nosso WhatsApp. Está no rodapé ali. Que está aqui, acho que vai aparecer na tela. Mas eu vou dizer também, é 99993-8486. Tá, jóia. Tá, então a gente vai estar sexta-feira, dia 17, né? Sexta-feira 17? É, é, é. É, é. A gente vai. Legal demais, muito bom. Vamos lá na comunidade. Um abraço para vocês, tá bom? Cadê a nossa colega que apareceu aqui? Eu quero mandar um abraço aqui para o Roberto Artes, né, que faz uma arte linda aqui no Mudo do Memorial, desenhando os nossos ídolos e ídolas negras, né? Bacana, muito bonito, muito bacana. Que é um trabalho lindo dele. Tá, jóia. Um abraço, Roberto. Cadê a nossa colega? Cadê a nossa colega? Ligeiro que eu não tenho tempo mais não. Cadê a nossa colega? A Toninha está fazendo... A Toninha mandou te avisar que ela vai falar contigo depois, porque ela está fazendo cabelo para uma grande apresentação hoje à noite. Eita, Toninha danada.